o ato do trecho mb 1519 galera e então é galerinha tô dando aqui um talento nesse banco aí ó é a lá pra você ver tá alinhadinha que essa semana aí vai ter novidade né nome de jesus hoje é domingão acho que dia 10 não sei aí tô de um talento aqui por dentro lá vem tirar o tapete agora eu vou dar um grau aqui na carroceria esses madeirite lembrando que é só pra reforçar mas vou pregar eles mais né galera pra chegar e tal que tem lugar que entra com empilhadeira paleteira em cima então isso é só pra distribuir o peso pra não falar que minha carroceria não tem furo tem um furo ali depois é que é assim eu vou pregar ela aqui assim que eu concluir o serviço e já faça outro vídeo aí galerinha beleza é isso aí